Passeada Ainda não? Vai Estamos aqui A mistura perfeita, tá ligado? Dançarino do meu parceiro Duduzinho Os dançarinos aqui no Baixada Vamos dar um passinho Pra vocês verem como é a picadilha Na Baixada 7 e 8 de janeiro juntos Aqui vai moleque Vai, vai, vai Deixa eu arreglar Desgraçado Vai, Lomba 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 Passinho da Poi, Lomba Passeada Tô Mas não mais Vai, Lomba Ai, galera Não deu Prepara! Prepara! Parece uma cola! Olha isso! Parece uma cola! Não dá não, filho! A gente vai somar um pouquinho! A gente vai somar um pouquinho! A gente vai somar um pouquinho! A gente vai somar uma bola aí! A gente vai somar um pouquinho! A gente vai somar um pouquinho! A gente vai somar um pouquinho! Eu sou fraco! Faz qualquer passinho! Vai lá, só para representar! Faz um passinho X! Eu sou fraco! Ele é chato no direito! Ele é um psiquiôncio! Não, legal! E a barriga? Vai! 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 É bom! É muito bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Vai! É bom! E a barriga? Você está a dois mil graus. Você está a dois mil graus, você está a dois mil graus, você está a dois mil graus. Você está a dois mil graus, você está a dois mil graus. Você está a dois mil graus, você está a dois mil graus. 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 Você está a dois mil graus.